Música Bom dia malta, sejam bem vindos ao weekly vlog Para quem não sabe o que é um weekly vlog É um vlog semanal Ou seja, eu hoje, a partir de hoje, segunda-feira Vou passar a fazer um vlog todos os dias E vão-se compilar neste vídeo que vocês estão a ver agora Eu sei que isto é um pouco estranho Porque eu não estou muito habituada a fazer vlogs Mas eu decidi fazer um Porque não, vamos experimentar Fazer um vlog E hoje, como é segunda-feira Tenho agora muitos trabalhos de casa de matemática E é isso que eu vou ter de ir fazer Música Bem malta, eu já não falo com vocês há algum tempo Mas eu venho aqui com a minha mãe Ai não, veio um cão Para quem não sabe Eu tenho bastante medo De cães Mas Eu venho com a minha mãe agora A almoçar aqui ao celeiro É aqui na avenida Ao pé do Parque Roma Eu até já filmei aqui um vídeo Nesta zona aqui Nesta zona aqui Que foi o vídeo do Com poupar bateria Eu vou deixar aqui nos cards em cima Para vocês puderem ver Mas O celeiro por acaso Eu não sabia A minha mãe que me disse Mas eles também Vendem comida Não é comida Sim, comida para Refeições Exato E então Nós vamos experimentar Para ver se é bom Pronto O celeiro é aqui Como vocês podem ver É bastante giro Tenho aqui uma esplanada Eu vou agora Entrar E vou pedir E depois já vos Digo Estou agora um pouco constrangedor Estar aqui a filmar Mas Eu vou pedir E já vos mostro O que é que eu pedi E essas coisas Música Bem malta Nós já pedimos Eu pedi assim Uma Empanadilha De atum Uma sopa E um tom de laranja É o menu Sandriche Não Menu Empanadilha É isso E nós vamos agora comer Música Bem malta Já acabei de almoçar Estava tudo Ótimo A prova Principalmente Eu esqueci-me sempre Como é que é? Empanadilha A sopa Também estava muito boa O sumo Também estava muito bom É um sumo Banas de natural E tu o que é que Dizes mãe? Tá tudo ótimo Pronto E é isto Eu agora Vou-te aqui para a escola Porque eu tenho Aulas há 1h45 E horas são 1h20 1h20 Pronto Vamos ter que nos despachar Oi malta Nós estamos Agora Aqui No celeiro A minha mãe gosta muito Estas coisas Coisas naturais E eu estou aqui À espera dela O que é que vais comprar? Vou comprar um shampoo E a quantos? Estes shampoos aqui Vem de montes de coisas Oi malta Hoje começa o dia A correr Pronto Já está bom Falta-me Falta-me por o casaco É que vocês estão Os meus Não sei porquê Falta-me por o casaco Eu já volto a contactar Quando estiver pronto Porque isto ainda demora um pouco Bem malta Vou agora sair de casa Já estou pronto E vou sair de casa Bem pessoal Já não falo com vocês Há algum tempo Mas eu estive agora no Cambridge E estou agora aqui Vim O meu pai Vem-me agora buscar E pronto Ele já está aqui A aparecer E eu vou aqui com ele Isto agora vai ser um pouco difícil Eu abrir a porta Mas isto vai ser As pessoas estão todas a olhar para mim Com cara de Olha-me para aquele maluco Que tem uma câmara na mão E está a-nos E já volto a contactar Vai malta Eu sei que o vlog do dia 2 Foi um pouco confuso E não teve muita graça Porque o meu dia 2 Não foi assim grande coisa Mas eu prometo que Os vlogs dos dias a seguir Vão ser mais interessantes Esta feira é sempre um dia Que não faço assim grande coisa Mas pronto Até O meu irmão está aqui O que é que tens a dizer Sobre este primeiro Weekly Vlog Então Continua Pois Pronto É isto que o meu irmão tem a dizer Continua E estás a gostar Ou não gostas que eu esteja a filmar Gosto Mais ou menos Pronto E é isto Até amanhã Tchau Bom dia Estou aqui No Youtube A atualizar Sinto-lhe por estar sempre atualizados Bem pessoal Eu já não falo com vocês Há algum tempo Mas O que se passou Foi que Eu estava a fazer o trabalho Para si Não Não é o trabalho Estava a estar Para francês Depois Quando acabei de estudar Vim fazer Um trabalho Que eu tenho para fazer Sobre A Geografia Sobre a Malásia E o que se passou É que Eu não sei se tinha guardado o trabalho E o meu computador Acabou De ficar Sem Bateria E uma coisa Agora que estamos a falar De computador Eu não sei Quem é que Já foi Mas há Mas há muita gente Que ainda não foi visitar O meu blog Para quem não sabe Eu tenho Um blog Blog Barra site Como vocês quiserem chamar E é lá que eu posto Algumas coisas Que eu não publico No Youtube Nomeadamente Opiniões Loucos do dia E coisas assim Portanto Se vocês quiserem Ver Eu trago agora O meu computador A carregar Mas eu já vos mostro É www.kiagojleitao Sem acentos .com E Eu acho que está a agir Acho que vocês deviam passar por lá Porque Eu gostei bastante O resultado final Tem aqui os meus Últimos posts Isto supostamente Devia estar carregado O O coisa é assim Foca Foca É assim E depois eu tenho Isto assim Eu acho que vocês deviam passar por lá Tem várias coisas Muitas coisas Que vocês podem Ver Portanto Eu já almocei E agora vou sair de casa Portanto Eu já saí da escola E Vou agora aqui Ao dentista Estou aqui com o meu irmão Diz olá Olá Pronto E nós estamos aqui à espera Dentista E eu não gosto muito De ir ao dentista Porque Metem sempre aquelas coisas na boca E fica a boca toda Hã? O espigador Pronto Isso E fica a boca toda seca Eu não gosto disso Nem eu O que é que tens a dizer Não sei Nada Nada Estão contendo? Queres ir ao dentista? Hum Nada menos Pronto É isto Modelo Moçada Qual começou a ser Podagem Quena Pronto Estão contendo? Normal Portanto, já saí do dentista, oh mãe, estás-te a rir de cair, e vou agora para casa, vocês devem ter visto umas imagens um pouco estranhas, porque aquilo gostou um pouco, porque estava a arder, e só vocês sabem, porque provavelmente toda a gente já foi ao dentista, então vocês devem saber o que é. Bem, por hoje o vlog fica por aqui, mas como o vlog vai ser a semana toda, até amanhã, tchau. Oi malta, hoje começamos aqui o dia no carro. Hoje é quinta-feira, e eu estou a ir para a escola, com o meu irmão, e... Está no voeiro? Sim, pois está um grande no voeiro. Não dá para ver muito bem, olhem para ali, tudo no voeiro, não se vê nada. Pronto, na câmara não dá para ver muito bem, mas está um voeiro enorme. Não sei o que é que se passa, mas é isto. Bem malta, nós estamos aqui na hamburgaria 21, que é uma hamburgaria muito boa, e nós, eu vim aqui a almoçar, eu já tive as áudas da parte da manhã, e vim agora aqui a almoçar. Eu escolhi este aqui. Sim, vocês vão gozar, eu sei, é o menu dos poços. Tem hambúrguer, queijo cheddar, alface, tomate e bebida. É o meu favorito, porque eu não gosto de cebolas, de bacon, de pickles, não gosto dessas coisas, e este é mais simples, percebem? E então eu pedi isso, e então vou esperar. Eu recomendo bastante esta hamburgaria, porque os hambúrgueres são super bem feitos, a qualidade é ótima, e isso aqui vem super rápido. E é isso! Tchau! Bem malta, já saí da hamburgaria 21 e vou agora para a escola. Recomendo totalmente aquela hamburgaria, porque os hambúrgueres são ótimos, a qualidade dos alimentos é ótima e é tudo ótimo. Bem malta, hoje é sábado e ontem não filmei sexta-feira, porque não foi assim um dia muito interessante. E eu não me apeteceu ficar na câmera do vlog. Mas, hoje começo o vlog, já é meio-dia, e eu vou aqui almoçar ao de casa, que é uma pizzeria muito boa, e eu gosto bastante. Como não estava a dizer, esta pizzeria é ótima. Eu já me sentei aqui, e o que eu gosto bastante é que eles têm sempre no início estes palitinhos assim. Foca-te. Pronto, estes palitinhos assim são ótimos. Bem malta, eu já decidi o que é que eu vou escolher. Eu vou escolher uma fiorentina, que é molho de tomate, oréguas, queijo mozarela, folhas de espinavos, ouro e larcas de parmesão. Eu gosto muito dela, porque eu já vi aqui, já a experimentei e é muito boa. E então é isso que eu vou pedir. Tchau. 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 Bem pessoal, eu já saí da ambarcaria 21, estou agora no campo pequeno. Tchau. Tchau. Então eu ir a mão... Nós vamos agora ver um filme E ela insistiu muito para que eu viesse ver Ah, não insistiu nada! Oh, insistiu, insistiu! Não, não, insistiu, insistiu! A avó teria vindo! A avó teria vindo! Eu queria que eu lhe fosse... Pronto, chama-se... Cantar... Ah, eu não sei, eu disse se vou gostar... Não sei se não, mas... Vamos experimentar... E... Vamos ver se gostam, depois digo... Ah, ainda não disse... Não sei se já disse, mas a pizza estava ótima E vamos agora entrar... É aqui no Cinema City E vamos entrar! Bem, já estou aqui na sala... Só que tive a brilhante notícia Que vai estar aqui, à minha frente Uma festa de aniversário no cinema E vai ficar um barulhão Exatamente Que acho que vai ganhar festa de aniversário Hum... Não... Pois eu também não Mas pronto... O filme... Me deve demorar a começar... Ahm... Momento... Não... Momento cringe quando vocês estão no cinema Momento... Desliga! Desliga o que era móvel Adeus malta... Isto... As luzes já se desligaram... E... Eu... Agora... Acordo pouco sei... Sou o meu terremóvel... Tchau! Vamos ver o filme! Tchau! O meu espetáculo... Vai ser... Um concurso de cantores! O meu espetáculo... Vai ser... Um concurso de cantores! Um concurso de cantores! A senhora do volador seis! Isso! Foi o máximo! Cantar! Que bem malto... O filme já terminou... Vai... Eu confesso... Eu passo que chorei... Quer dizer... No final tem-me deitou uma lagriminha... Eu fiquei por acaso... Pá... Está bem feito e está giro... Agora... Hum... Estamos aqui na Benetton... Ainda vou estar a ver aqui umas coisas... Hum... Eu aconselho plenamente... A verem o filme cantar... Tu Gonçalo... O que é que... O que é que achaste do filme? É giro! É giro! É giro! Não... Não achaste assim nada de jeito? Não... Achei boas de... Pronto! E é isto! Olha... Eu aconselho plenamente a verem o filme! Oi malta! Sejam muito bem vindos a mais um vlog! Hoje... É domingo... Hum... E... Eu vou tomar um brunch... À fábrica de Schwabosco... Hum... Eu... Nunca fui lá... De um experimentar... Hum... E é isso! Já volto a contactar! Bem malta... Já estou aqui dentro... Já pedi... Eu vou pedir este aqui... Este aqui... Que é o... Brunch Continental... Hum... Hum... É um bocado indeciso! Tem pão biológico... Mini Parfait Granola... Com iogurte caseiro... Ok... Sul de baranja natural... E bebida quente! Olha... Hoje é ótimo! Para mim está top! Hum... Estou ótimo! Para já... Ainda não há tempo... Mas vamos pedir agora... E eu vou lá trocar bastante! Acho que o final... O final brand já chegou! Isto parece-me ótimo! Olhem lá! Isto tem tipo... Vem tipo numa tabuazinha... Bem... Eu vou provar... Isto parece-me ótimo! Eu vou ficar sem bateria na máquina! Portanto... Se não nos virmos mais... Adeus! Bem malta... Eu já... Já saí do... Da fábrica de sabores! Gostei muito! Recomendo! Principalmente para brunch! Hum... A minha máquina está quase a ficar sem bateria! Portanto... O vlog vai ficar por aqui! Deixem o gosto se gostaram! Comentem lá em baixo o que acharam! E se gostam desta temática... Desta ideia dos weekly vlogs! Hum... E subscrevam o canal! Tchau! Tchau!